Pra quem não sabe, recentemente chegou dois novos Dominus aqui no catálogo do Roblox. Foi um Dominus de Metal e foi um Dominus Azurilite. O Dominus de Metal, galera, a gente ainda não tem informação ainda de quem é o dono do Dominus, como é que se consegue e tudo mais. Enfim, não tem nenhuma informação sobre aquele Dominus ainda. Só que o Dominus Azurilite, galera, a gente já tem informação sobre este Dominus. O Dominus, como vocês podem ver, apresentando um pouco primeiro ele, ele tem um efeito muito bonito, é um Dominus realmente bem da hora. O modelo dele é padrão, igual os outros Dominus que já existem no Roblox. Só mudou a textura e colocou um efeito. Tem também a face, né, no próprio Dominus, então ficou bem da hora. E as informações, galera, sobre esse Dominus é o seguinte. O Dominus, infelizmente, não é de graça, galera. Infelizmente ou felizmente, não sei qual é a pronúncia certa de se falar. Ele não é de graça, não é de evento, tá certo? O Dominus foi dado, galera, através da MacWish. Pra quem não sabe, galera, o Dominus Azurilite foi um pedido feito pelo usuário CheminderGamer. Junto com a fundação MacWish, que realiza desejo de crianças e adolescentes com doenças críticas. O usuário deu a ideia e o nome para o Roblox. Ele está lutando contra um câncer desde 2017, galera. Como vocês podem ver, este daqui é o usuário. Ele tá com o Dominus já, como vocês podem ver. Muita gente acabou ficando surpreso. Uma pessoa conseguiu o Dominus Azurilite. Como é que esse cara conseguiu esse Dominus? Véi, a comunidade entrou em loucura, galera. Muita gente fazendo teorias de como é que se conseguiu o Dominus. Tinha pessoas usando até a Bíblia como teoria que o Dominus ia ser de graça por alguma coisa que tava escrito na Bíblia. Cara, tem noção disso, véi? Será que o Dominus ia vir de graça pra todo mundo na Lua Azur, que teve dia 30 de Agosto, né? Que teve a Lua Azur. O pessoal também ficou teorizando. Nossa, será que esse Dominus vai vir em Limitades ou que vai vir com um preço muito caro? Tipo, 30 mil, 50 mil Robux? E ele vai vir através da comemoração aí da Lua Azur, que foi dia 30 de Agosto. Muita gente fez muitas teorias. O próprio usuário do Dominus, ele falou no próprio grupo do Discord dele. Que ia fazer um vídeo explicando como conseguiu o Dominus. E ele fez um vídeo explicando e tal. Ele deu bastante explicação no próprio vídeo dele. E o pessoal ficou meio decepcionado. Por quê? Foi um Dominus dado através da McWish. E pra quem não sabe, a McWish é uma organização sem fins lucrativo, 501. Fundado nos Estados Unidos, que ajuda a realizar os desejos de crianças com uma doença crítica. Entre 2, 1 ano e meio e tal. Até 18 anos de idade. Então é uma fundação, galera, que ajuda as crianças que tá com as doenças críticas. Algumas pessoas ficaram tristes porque pensou que o Dominus ia vir de graça. Eu mesmo já sabia, esperando pelo Roblox. É claro que não ia vir um Dominus de graça. E eu também já imaginava que seria através da McWish, galera. Calma que eu já vou explicar um pouco pra vocês a minha opinião sobre isso. Algumas pessoas também ficam teorizando que ia vir através de Limiter e tal. E por isso que, ao saber da informação que viu através da McWish, muitos ficaram decepcionados. Falando sobre este modo, né? Tipo, o Dominus ser dado através da McWish e tal. Eu achei muito nobre da parte do Roblox. É uma ação realmente bem legal, entendeu? Da parte do Roblox. Fazer isso um item especial pra essas crianças. Então, por a parte do Roblox assim, eu achei bem legal. Achei um pouquinho ruim em relação ao Roblox não ter anunciado nada na própria rede social do Roblox. Ele não postou nada falando sobre isso. Não sei se vai postar futuramente. Até o próprio Dominus, a Azur Elite, nada na descrição informa falando sobre isso. Poderia ter informado na descrição que é um Dominus dado através da McWish e tudo mais. Mas nem na própria descrição do Dominus, o Roblox também não falou nada sobre isso. Simplesmente só colocou dois Dominus novos aí no catálogo do Roblox. E a comunidade entrou em surto. Muita gente ficou fazendo muitas teorias. Ficou criando um hype muito grande. Achando que o Dominus ia ser limitado, se não de graça. Quando veio a informação que ia ser através da McWish. Que o usuário Che Minder Game conseguiu através da McWish. Que ele tava vencendo sobre o câncer e tudo mais. Muita gente ficou triste, né? Por quê? Por causa do hype que a comunidade criou. Eu até entendo a comunidade também. Porque eu também fiquei muito surpreso por ter chegado dois Dominus novos. Mas, querendo ou não, a culpa um pouco é do Roblox, né, velho? De não ter falado nada sobre o Dominus em si. Mas, enfim, eu gostei muito da parte do Roblox ter dado um Dominus muito especial, né? Tipo, foi um Dominus criado para a organização da McWish. Muito legal. E a própria descrição da jornada do sonho da McWish fala o seguinte. Um sonho não é um presente passageiro. É uma jornada cuidadosamente planejada. Projetada para completar o tratamento médico de uma criança. E dar-lhe a esperança, a força e a alegria de que necessita para combater a sua doença. Eu espero muito que o Che Mindergamer vença desse câncer que ele está lutando desde 2017. Espero que ele vença essa doença, né? Porque, realmente, isso é uma coisa muito séria. E eu achei muito nobre da parte do Roblox criar itens, assim, especiais. Esse não é o primeiro item dado através do Roblox da McWish, não, galera. Já teve muitos outros itens dados através dessa organização. Então, eu acho muito da hora o Roblox fazer isso. Para quem queria saber a informação sobre o Dominus Azur e Light, agora você tem a informação. O Dominus não vai ser de graça, não. É Limited e foi dado através da organização McWish, tá certo? Agora, o outro Dominus, galera. Que é o Dominus lá de Metal, o Azul. Muita gente está teorizando que o Dominus vai ser dado através da RDC. Só que, na minha opinião, eu ainda acho que não. Não vai ser da RDC, tá certo? Eu ainda acho que vai ser também através dessa organização da McWish. Que ainda ninguém sabe quem é o usuário, tá certo? Mas, muito em breve, a pessoa vai acabar sabendo e tudo mais. Muito em breve, a gente vai saber mais informações sobre aquele outro Dominus. Por enquanto, esse Dominus Azur e Light, a gente já tem informação, né? Comenta aí nos comentários sua opinião, tá certo? Sobre o que eu comentei aqui, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa o like para fortalecer aí o vídeo, tá certo? Quando chegar mais informação sobre o outro Dominus, eu vou e gravo para vocês. Para vocês ficarem informados. Mas é isso. Valeu. Falou. E é nóis, galera. E é nóis, galera.